De acordo com as teorias geralmente aceitas, a Terra teria tido início da sua formação há aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos através de uma nuvem de gás e poeira que deu origem ao nosso sistema solar. No começo, tudo na Terra era rocha derretida, que depois de algum tempo se solidificou e formou a superfície terrestre. Naquela época, havia muitas erupções vulcânicas e por essa razão a atmosfera da Terra era tóxica. Houve um grande período de chuvas que durou milhões de anos e as partes de terra que ficaram imersas formaram os continentes. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na formação do planeta Terra. O planeta era muito maior do que a Terra atual, pois era formado principalmente por gases, em especial o hidrogênio e o hélio. Os demais elementos da composição gasosa certamente estavam em proporções semelhantes às de todo o universo. Aos poucos, por contração e acréscimo de matéria interestelar, a massa da Terra foi crescendo e o protoplaneta criou ao seu redor um potente campo de gravidade. A contração e o calor gerados pela radioatividade faziam a temperatura alcançar 2.000 ou 3.000 graus Celsius e, por causa disso, a maior parte do hidrogênio e do hélio perderam-se no espaço cósmico. Com o início do resfriamento da camada externa do planeta, formou-se uma atmosfera primitiva, composta pelo que restou do hidrogênio e do hélio, além da amônia, metano e pequenas quantidades de oxigênio e carbono que começaram a formar algumas moléculas. O oxigênio ajudou a formar a água e os silicatos. O hidrogênio também contribuiu para formar a água. O nitrogênio integrou os nitratos metálicos e o carbono continuou presente no metano e no gás carbônico. O resfriamento da crosta terrestre prosseguiu. Porém, o intemperismo fez com que grandes quantidades de vapor de água viessem do interior do planeta durante as erupções vulcânicas. E, devido às radiações solares, parte dessa água era decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser mais leve, escapava da atmosfera. O oxigênio, que ficava retido, reagia com o resíduo de amônia, formando nitrogênio livre e água. Os nitratos metálicos também se decompunham e também formavam nitrogênio livre. O resíduo do metano, por sua vez, reagia com o oxigênio, formando dióxido de carbono ou gás carbônico e mais água. Foi assim que o nitrogênio e o oxigênio foram tomando conta da atmosfera até ocupar 99% da atual composição, que também inclui gás carbônico, gases residuais e vapor de água. A água, na sua forma líquida, começou a ganhar volume e passou a ser aprisionada nas grandes depressões do planeta, agora já resfriadas, formando os oceanos que recebiam seu conteúdo salino vindo do interior da Terra, pelas erupções vulcânicas e vindo da superfície com erosão provocada pelas chuvas. Estava formada a maior parte da camada de água que existe em torno do planeta e que se chama hidrosfera. A quantidade de água foi aumentando e se acomodando em oceanos cada vez mais profundos, a temperatura se estabilizou, a atmosfera ficou mais transparente e a Terra já estava preparada para o próximo estágio que você vai conhecer, seguindo em viagem pelo mundo do conhecimento. Ainda não, 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 não Obrigado.